O que é o Veloprado? Os dois davando o cara, dá pra vir o dilema lá, ouvindo o dianteiro, os dois da mesma preparação, olha aqui ele caminando, tá esperando os dois aí, porque a pista ele tá catado, hein, o Argento tá quer ser campeão, o Argento tá quer ser campeão, é o 222, o azulzinho, a pista lá no direito. É o primeiro lugar, o Argento tá querendo quê? Mas todos estão competindo o Vick, nem os dois, nem o Agenta e o Vane Amarim Olha a alegria do Comir aí, o Vane Amarim, grande Comir, grande Garotinho Faz uns grandes tempos aí, entre os melhores da pista até agora Olha o Vane, olha o Vane, olha o Vane, o Agenta, o Agenta quer ser campeão O Agenta quer ser campeão, o Vane Amarim sempre Olha o Vane, olha o Vane Amarim, Brinca da Agenta, Brinca da Agenta, Brinca da Agenta Com o nome dele Depois da Agenta, é mais de pista, Vane Amarim Vane Amarim, oito porro Aposito da Agenta, o Esmael da Grave tirou o primeiro lugar dele Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu acho que o cabelo volta com a agenda É, volta com a agenda 8.518 O tempo da agenda Ele quer ser campeão Da Itaipava na turma Descendo 2011 E companheiro de equipe Vani Marim Cacias do Sul Os dois Cacias do Sul Os dois ando, cara Fizeram a prazer mesmo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha que o Ricardo da agenda vai buscar o primeiro lugar de novo Olha que o Ricardo da agenda vai buscar o primeiro lugar de novo Eterio primeiro Oito Tercentos Primeiro e segundo Vani e segundo Ricardo da agenda primeiro E Israel da Alegrádica O terceiro lugar